A Inglaterra vai processar os dirigentes de movimentos de direita, anunciou hoje o Ministro da Justiça. Eles serão acusados de praticar atos terroristas e de estimular o ódio racial. O objetivo é impedir que a Inglaterra seja vítima da onda de terrorismo que agita a Europa há dois meses. Nosso correspondente, Fernando Silva Pinto, foi recolher em Paris outras informações sobre o assunto. Bolonha, Itália, dia 2 de agosto, uma bomba explode na estação ferroviária, 84 mortos, mais de 180 feridos. Munique, Alemanha, dia 26 de setembro, uma bomba explode na festa da cerveja, 13 mortos, 214 feridos. Paris, França, 4 de outubro, uma bomba explode na rua Copérnico a 10 metros da porta de uma sinagoga, 4 mortos, 10 feridos. Nos três atentados, a autoria foi reivindicada ou atribuída a grupos de extrema direita. Desde a Segunda Grande Guerra, a Europa não tinha visto tanta violência por parte de neonazistas, fascistas ou nacionalistas fanáticos. Os sinais da existência desses grupos são conhecidos. Ódio a judeus e a tudo que lembre semitismo, doutrinação de jovens entre 17 e 25 anos e discriminação contra a massa de imigrantes que hoje formam a maior força de trabalho não especializada da Europa. Estes são apenas alguns dos sinais que lembram o nazismo e o fascismo dos anos 30. Mas agora, na década de 80, a extrema direita não vê nenhuma chance de chegar ao poder através da via eleitoral. A violência fica sendo a forma mais eficiente não só para chamar atenção, como também para criar instabilidade política. Esse é um dos poucos grupos de extrema direita da Europa que não está na ilegalidade. Chama-se obra francesa. A sua organização é típica. Não existe uma sede. Quatro ou cinco pequenas casas nos subúrbios de Paris diluem a atenção dos policiais e da vizinhança.